Beleza, galerinha? Tudo tranquilo? Galerinha, estamos aqui de volta para o Apacapinho Nordeste e vamos embora, cara, para mais uma gameplayzona insana aqui, falando um pouco sobre esse Parangos Ivesco aqui, cara, esse jogo invencível, cara, tá topzera demais, Guardian The Globe, cara, tá muito legal o jogo, eu tô curtindo, pra Dedéu tá brincando com esse jogo aqui, tá? E, velho, simplesmente a gente vai tá fazendo aqui tudo de bom pra gente tá passando aqui, velho, e nesse vídeo de hoje eu vou tá trazendo, mano, um anti-eliste, cara, a gente encontrou aí um anti-eliste, basicamente, e hoje eu vou estar falando pra vocês quais são os 5 melhores personagens do jogo. Dentre esses 5, basicamente a gente já tem 2, né, que é o Imortal e o Omni-Man, no entanto, eu quero tá falando também pra vocês mais outros personagens, beleza? Então, simbora, Pagapins, porque eu quero tá deixando isso tudo topzera, velho. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, não, vou começar pelo quinto lugar. Em quinto lugar, rapaziada, eu colocaria aqui em quinto lugar, vê só, eu utilizaria aqui, galera, a própria Atom Eve. Ah, Sete, por que você colocaria ela em quinto lugar, velho? Simplesmente porque ela é uma suporte, beleza? No entanto, de todos os suportes que tem no jogo, ela é a melhor suporte. Vê só, galera, a melhor suporte é a nossa top 5, tá? Pode ser que se sim, cara, ela esteja aí um pouco à frente, né? Pode ser que você fale assim, ô, Sete, ela é melhor do que os outros quatro? Pode ser. Eu acho a Atom Eve, tá? Um top 4 aqui, top 5, né? Ela está. O que é que ela vai tá fazendo? Basicamente, ela vai tá castando um shield, né? Igual a 20% do máximo HP a um aliado com menor HP. Esse shield vai tá durando 5 segundos. E a sua segunda habilidade, rapaziada, vai tá fazendo com que o Rex explode the team shield, né? Esteja, esteja dando aí um 0,2% de damage recebido, né? O que que isso significa? Né? Significa basicamente, galera, que ela vai tá aí causando basicamente aí um, como é que é a palavra, mano? Um reflect, galera. Ela vai tá causando um reflect aí com Rex, com Rex explode, usando habilidade blowback, cara. Cara, esse aqui é topzera demais. Quando ele trabalhar junto lá com Rex explode, cara, vai tá dando muito reflexão de dano aí, de 20% de dano que vai tá recebendo, né? Então, basicamente, todos os personagens eles vão ter uma habilidade e a sua segunda habilidade vai tá ganhando aí por trabalhando com outro personagem, tá, galera? Então, por exemplo, aqui, ó, quando o Omni-Man tiver trabalhando com o Mano, ele vai tá aí ganhando mais alguns porcentagens também na sua segunda habilidade. Galera, terceira e a quarta habilidade não estando disponível pra nenhum personagem, né? Como eu falei pra vocês, não sei se não foi nesse ou não foi no vídeo anterior, aqui é um beta que foi liberado aí no Reino Unido pra galera tá jogando, se divertindo e foi feito aí um estudo, né, galera, desses personagens que a gente tá trazendo aqui agora, beleza? Então, vamos lá. A Tom Eve é a nossa personagem aí que eu diria pra vocês, top 5. Em top 4, galera, basicamente, eu curti pra Dedéu esse personagem, mano, que é o Titã. O Titã, mano, na moral, velho, ele com o Imortal, eles ficariam na frente ali ganhando muita, atancando bastante, mano, na moral mesmo. São personagens muito cabulosos na qual eu curti pra Dedéu tá jogando contra o Con. Cara, basicamente, ele vai tá atacando o inimigo lá de trás, mano, ele vai tá pulando lá pra trás, cara, ele vai tá dando stun, vai tá batendo. Cara, sério mesmo, além de tá recebendo um escudo aí, velho, ele vai tá batendo no seu DPS. Mano, seu DPS vai tá levando uma surra, vai tá batendo no seu suporte, ele vai tá dando uma surra, cara. Ele é cabuloso. Já existia alguns jogos aí desse tipo aí, por exemplo, do Naruto, que tinha os abos aqui, pulava lá pra trás, matava todo mundo. O Titã aqui faz a mesma coisa. O Titã aqui, cara, ele pula lá pra trás da equipe e vai levando geral. Se é louco, papacapim, o bicho é capinzeira, doido da cabeça demais, mano. Se é louco, esse bicho é imortal, mano. Mas não, não é ele que é o imortal, não. Mas sim, o nosso top 3 personagem. O 3, o terceiro personagem melhor do jogo aqui, na minha opinião, é o imortal. O imortal, ele basicamente aqui, cara, na minha opinião, tá, rapaziada? Ele é um personagem também bem cabuloso. E sim, ele se encontra aqui nessa posição, galera, por basicamente, velho. É muito, mas bem claro o motivo, né? A sua habilidade, Bragdown the Bone, basicamente é uma virada de jogo. Permite que ele salte no ar, tornando-se aí brevemente invulnerável. E antes dele cair no ataque massivo ali, galera, quando ele cai no chão, bate com aquela mãozona dele, ele vai estar infligindo impressionantes 470% de base damage. Cara, isso é cabuloso. Não apenas infligindo dano massivo, rapaziada, mas também empurra e ainda atordou os inimigos por significativos 2,5 segundos. Cara, isso aqui, 2 segundos agora, né? Isso aqui, cara, é cabuloso, né? 2 segundos, né? 2,5 não. Cara, isso aqui é sério mesmo, cara, é cabuloso, né? Ele vai estar ganhando bastante tempo pra sua equipe e tá batendo, cara. Capacidade do imortal de perturbar a formação inimiga. Quando esse é um valioso controle de multidão faz de ele um recurso essencial pra você tá deixando na sua equipe, na sua defesa no campo de batalha, beleza? Então, um personagem loucura, loucura, loucura de imortal, topzera demais. Cara, vamos falar aqui agora, rapaziada, sobre o nosso top 2 personagens. Sim, cara. Um top 2, bebezito. Não, vamos terminar aqui, né? Eu esqueci de falar aqui do termo de assistência, né, galera? Cara, basicamente, mano, quando ele está com... Na verdade, mano, quando ele luta contra Biltronomita, ele vai estar ganhando, velho, resistência, reduzindo aí 25% pra toda a equipe. Vai estar deixando ele mais vivo. Também torna toda a equipe mais resistente a enfrentar inimigos desafiadores, cara. Basicamente, aí, a gente vai ter o imortal, o invencível, né? O imortal, ó. Vai ter o invencível, o homem e o man, que são dois personagens cabulosos também, que inclusive eu tô falando pra vocês que são o top 1 e top 2, tá, galera? Muito topzera. Os bichos são cabulosos demais, né? Mas vamos embora pra o que nos interessa. Em top 2, cara, sim, o Omni-Man, galera, o Omni-Man que a gente tem na nossa equipe, velho, ele basicamente, mano, vai estar causando aí 300 de dano de um hit pra um personagem, né? Só que tem um porém. Se esse personagem tiver 20% menos de HP, ele vai estar dando um insta-kill. É, bebezitos, cara, o bicho é cabuloso demais. Ele vai estar puxando todos os personagens ali pra back e vai estar performando um ataque incrementado de 20% a mais por 7 segundos, cara. Sério, velho. Ele, sim, é um personagem bem poderoso, né, galera? Sim, topzera demais, cara. Vamos lá. A nossa segunda habilidade, né, que é a habilidade na qual ele vai estar lutando com humanos na equipe, ele vai estar ganhando leaflet, né? Seria 0,1%, cara. Isso aqui também, mano. Se é louco, o bicho é capinzeiro, mano. Já peguei ele na equipe aqui, velho. Inclusive, tem um pacote, mano, que simplesmente ele custa R$150,00 que você pode estar pegando o Omni-Man, velho. Isso é louco. Quem que vai pegar isso aqui, bicho? Na moral, mano. Ah, papagape no Nordeste. O jogo tá um beta, mano. Os caras botam evento assim pra tá gastando. Mas tudo bem, né? Tem quem gaste, tem quem gaste. Então, deixa os caras gastar, né? Galera, em top 1, a gente vai estar tendo aqui o grande Invencível. Pois é. Ah, Sérgio, por que o Invencível é o top 1? Sim, mano, ele é o top 1 porque ele é o melhor atacante, cara. Ele é o melhor atacante e tem muitos motivos, claro. A sua habilidade supersônica, galera, basicamente permite que ele se mova super rápido entre os inimigos e os acerte com força surpreendente, tornando-o ótimo no controle de grupo de inimigo. Ele é super versátil, capaz de lutar de perto ou à distância e quando aliado com a Atom Eevee, galera, basicamente ele vai estar diminuindo o tempo de recarga das habilidades do time, fazendo com que todo o time trabalhe melhor em conjunto. Não, mano, sério mesmo, velho. Diminuir a porcentagem de cooldown reduction, cara, de toda a equipe, velho. Isso aqui é poderoso demais, mano, na moral. Então, ele junto com a Atom Eevee já viu, né? E esse é o forte dano, velocidade e potencial grandíssimo de trabalho, galera, em equipe, né? Invencível ele é a melhor escolha para o papel de atacante do jogo, com certeza. A capacidade dele de causar dano é incomparável, tornando uma força formidável em batalhas. E quando você aprimora as suas habilidades, galera, sério mesmo, é topzera demais, cara. Então, só vamos ver aí como é que vai ser esse parangosivos com aqui, né, cara? Vamos... Pô, sério mesmo, cara. Eu queria pegar ele, mano, mas sinceramente, velho, eu tentei, velho. Eu tentei, mas a gente não consegue, né? Eu ia gastar até 15 reais aqui, eu já falei. Quem pode, pode, né, mano? Eu ia gastar 15 reais aqui, mas eu não consegui gastar não. Mas tudo bem, velho. Olha aqui, ó. Saúde indisponível, eu não consigo nem colocar o cartão, item indisponível na minha região. Beleza, não sei nem como é que faço para estar comprando. Provavelmente, se eu largar um VPN aqui, eu consigo comprar. Mas, né, aí sim estão os melhores personagens top 5 do game, tá, rapaziada? Vamos estar trocando aqui, ó. Já vou colocar esse parangosivos com aqui, mano, porque aqui ele vai estar fazendo mais alguma coisa, né? Então, vamos lá. Vamos largar o aço, né? Olha só que delícia. Bebezinho, bebezinho, tosso. E aí, volta ferechando por aqui, ó, tá, rapaziada? Dito isso, muito obrigado. Tamo junto. Opa, isso, mano. Ó, e o pulão, ó o pulão dele, mano. Caraca, o bicho é capinzeiro demais, mano. Olha o The Immortals e o Omni-Man batendo em geral, sendo o personagem mais poderoso aqui da batalha. Dito isso, bebezitos. Tamo junto, é nóis. Agora vamos farmar, hein?